Então pessoal, boa tarde. Hoje eu vou fazer uma salada de chuchu para as cachorras. Aí eu peguei esse chuchu meio grande aí, mas eu pico ele, vou mostrar para vocês depois. E o que sobrar é elas comem amanhã. Vou lavar ele aqui e vou picar. Bom gente, é aquele chuchu todo, só um deu essa panela toda, pois ele é da roça e deu muita quantidade. E ali está a espera ansiosa das duas. Né Sofia, você gosta de salada? É? Muito? Tem que esperar a cozinhar um pouquinho. E aí pessoal, depois de mais ou menos uns 15 minutos aí cozinhando, porque ele é da roça, então ele não tem produto nenhum, ele é mais durinho. Aí agora eu vou deixar esfriar e eu não deixei ficar ponto mole não, é só para dar uma amolecida mesmo. E vou cortar os que ficam maiores e vou pôr para elas. Aí eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou o resultado final. O da Sofia já está aqui esfriando no potinho dela e a ansiedade comendo elas, porque elas adoram. E aí agora o da Yuri, como ela é menor, eu tenho que dar uma cortadinha. E é isso. E o restante que sobrar eu vou pôr na geladeira e amanhã a gente dá para eles. É isso aí pessoal, se inscreva, dê o seu like e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.